Grava também, tá vendo que tá gravando já? Tô vendo. Tá gravando já, ó. Tô vendo, 15 minutos. Fica vendo isso. Grava também, gravando, fica melhor? Tô vendo, pô, foi... Pegou foco bem na moralzinha. É, ficou melhor mesmo. Tá vendo? Caralho, viu? Tá, foi. O cara tem que ir aumentando os uns devagarzinho. É, é. E segurando aqui. É porque esse tripé ainda não é bom, cara. Tô tripé que trava, tá ligado? Tô tripé que trava a imagem. Você pode balançar o que for e ele trava a imagem. Ó, deixa eu dar uma focada aqui em cima dela, aqui, ó. Essa parte de cima pra outra... Hoje ela tá cheia, né? Ó aqui em cima dela, aqui, ó. Que foda mesmo. Olha lá. Tá ligado ao lado dela. Agora eu vou fazer só porque não dá pra aparecer as outras estrelas por causa da claridade dela. Ela tá ofuscando, né? É, a claridade dela. Tu foi até o máximo? Fui até o máximo. Fui até o máximo. Deixa eu ver se eu pego ali a estrelinha ali agora. Estrela? Não sei o que é isso. Se o diabo ser o diabo de estrela. Não sei se é estrela, se é alguma coisa. Olha. Olha como aparece. Tá vendo? Deixa eu ver aqui o que sai. Ah, ficou muito sensível o zoom dela, pô. Caramba. A loja tá do... Tá em cima dela. Espero ver. Olha. Estão, eu pus aqui isso. Ah, por que eu vou dizer qual é a tua? Eu vou mostrar pra tua agora a estrela de níveis. Deixa eu ver aqui. Uma... Uma estrela normal, né? É, é, é. Aquela ali, senhor. Palma, palma, palma. Ou aquela ali. Aquela ali, né? Vamos ver se eu perco a dali. Vamos ver se eu perco a dali. Difícil, gente. Tá vendo? Eu tenho que ver a pontinha dela clareando. Tá ligado? Ah, acho que eu vi. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Deixa eu ver. É difícil, gente. Não é pra ver assim, mas... É. Olha ali, olha. Cheio, cheio. Tá aí, agora tá cheio. Tá vendo? Ó, gente. Tá vendo que já tá vendo? Tá começando a piscar já? Eu tô vendo, eu tô vendo. Ó. É, quando você vai aproximando ela vai tomando uma folga, né, velho? É. Olha, olha, olha. Ó, tá vendo como é? Tá vendo. Não é diferente daquela lá? É, é diferente, velho. Não é? Deixa ela, ela, ela... Deixa ela voltar... Deixa eu pegar o foco dela. Vou pegar o foco dela aqui. Tá vendo? É, mas de perto. Vou dar um zoom pra ficar bem pertinho dela. Agora é porque a luz, pô, tá ofuscando. Tipo assim, eu tô aqui parado, não tô dando zoom não. Mas ela tá tremendo, porque a lente dela tá dando... Tá querendo pegar o foco da imagem lá, tá ligado? Aí quando a lente parar de se ajustar, eu vou dar o zoom de novo. Deixa eu ver se ela, se ela ajusta aqui. Deixa eu ver se ela ajusta aqui. Porque tem muitas luzes, pô. Aí causa sombra nela. Aí ela fica, tipo, confusa com as luzes, tá ligado? Tem que ser um lugar escuro, pô. Deixa eu distanciar e pegar a luz. É, por causa da época é muita luz, pô. Tá ligado? Muita luz fica ruim, hein? Ó. Ó, aqui ela já pegou ali, ó. Deixa eu dar um zoom devagarinho. Ó. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo? Foi, foi, foi Aí por que aquela dali Não consegue fazer isso Aquela dali Por que com essa daqui não vai Se ela é bem maior ele tá mais perto Porque não baseia a distância daquela Daquela pra essa aqui E outra coisa Se tá perto aqui Era pra ficar Tu tá vendo Aquilo que a gente pegou ali É o prisma dela E por que essa daqui não faz É estranho Deixa eu dizer pra você A lua por mais que seja grande Beleza Mas a gente consegue ver bem nítido Bem nítido A lua Olha só isso aqui Eu vou até deixar pausado aqui um tempinho Que eu vou mostrar o percurso dela Ela foi um percurso Isso aqui é massa Eu queria ver isso aí Deixa eu deixar filmando Travado Deixa travado É Só que eu tenho que levantar um pouquinho E travar Porque ela desce Ó Peraí Pronto Vou deixar travado aí Massa Deixa aí Uns cinco minutinhos Não nos dá nem cinco Ela some daí Que massa Ela some daí Tá travado aí Travei aí Travei aí Travei aí Nem o vento mexe Fica com ela Aí dá pra gente ver se ela vai pra lá Pra cá ou pra baixo Que massa Ou passando né Subindo né É subindo Ela tá subindo Ela tá lá embaixo Se tu olhar dá pra tu ver Que ela tá subindo Se tu olhar daí Pra achar atenção né É tá subindo Fica vendo isso O cara pensa que é uma foto né O cara tem uma foto da lua Doideira Esse cara vê bem Bem nítido mesmo Muito bom Então se ela faz time-lapse Faz Ela faz o rastro de estrelas Deixa eu filmar isso aqui É tua câmera aí é apegada do caramba Mas se eu filmar Filmar isso aqui Mas só pra Mas pega a imagem boa Pega a imagem boa Olha a gente tá subindo Não Tá subindo Deixa eu aumentar aqui Peraí Resolução Não Aumentar a ISO Tá ligado Ajustar o foco Puxa Pega não Aê Pegou Pegou Deixa eu filmar isso aqui Se tu quiser fazer uma gravação Eu passo pra tu passar pro teu celular Bota só pro canal do teu celular Pode ser mano Tu pode passar pra mim também Dá pra passar Tem um programa dela Tem um aplicativo no Play Store Que ela só baixa e nem compra Aí tu baixa o aplicativo Aí fica Vem o Bluetooth E eu transfiro pra tu Massa Imagina Tá subindo Tá subindo mesmo Tá subindo mesmo Daqui a pouco ela some daí Massa cara Deixa eu ver Deixa eu ver De De Duas De Três Meu Deus Três da tarde Dei três da manhã Aparece outra ali ó Ali Bem grandona Uma estrela É Bem gigantona também Mas eu não sei se é um desses Eu sei que brilha Ela brilha de manhãzinha Dizem que é a estrela da manhã É É a primeira estrela É a primeira estrela Nossa Ela aparece antes de amanhecer Tá cara Aí começa Tá começando a sumir já Deixa eu diminuir o zoom Deixa eu voltar um zoom aqui Pra ela Voltar um zoom O cara não consegue controlar o zoom manual não Consegue não né Consegue é manual aqui É manual é É Ô desculpa o zoom não O que eu tô falando é o foco na verdade Não o foco já tá automático Ah o foco automático Vê se ele ficar querendo pegar Tá ligado Aqui já tá o foco automático já Ó Aqui já tá automático Quando eu dou um zoom Aí ele capta o foco Ó Pronto Tá vendo Tá vendo Mas tem o manual também Tá ligado Deixa eu deixar no zoom máximo aí Que eu quero fazer Quero gravar tudo Conseguir deixar no zoom máximo É E deixar ali travado Pra eu poder gravar Conseguir No máximo aqui ó Ah não No máximo Tá muito perto No máximo o cabana não vai ver todo Tá ligado É Tem que ser um que ver Mais ou menos aqui assim É Assim tá bom Assim tá bom Pera aí Deixa Tem que subir um pouquinho Não Se eu deixar parar Daquela sobe É só a gente esperar Ele tá infeliz demais Deixa eu ver Deixa eu ver se ela sobe Quando ela subiu Eu dou um zoomzinho É Deixa aí Deixa aí Ela vai subir um pouco É Agora vai terminar a gravação Deais mano Falta três minutos Não dá tempo Não esqueça Dá tempo Não esqueça Não esqueça Porque destra Liga Deixa eu ver se eu consigo parar aqui Aí tô tirando Assim Porra assim Bicho assim Fica aí Pera aí Assim Vê se eu consigo Vê se eu consigo Pega aí Sim Vê se eu consigo Aí Pera aí Tá bom Vê se eu consigo o vídeo assim, que é pra mim pegar a foto dela aqui, botar como capa se eu for postar, tá ligado? ó, eu vou aí